Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal organizou um encontro com presidentes e representantes das supremas cortes e dos tribunais constitucionais dos países integrantes do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. O encontro chamado J20 será entre os dias 12 e 14 deste mês no Rio de Janeiro. O objetivo é instituir um fórum global para órgãos de jurisdição constitucional e avançar em projetos de cooperação multilateral e bilateral em temas como cidadania, inclusão social, litigância climática, desenvolvimento sustentável e uso da tecnologia para a eficiência da justiça. A segunda edição da Campanha Nacional do Registro Civil Registre-se começa na próxima segunda-feira, dia 13, promovendo a ampliação do acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis em todo o país. Em Mato Grosso, a solenidade de abertura será na terra indígena Pacueira, da etnia Pacairi, localizada em Paranatinga, que fica a cerca de 338 quilômetros de Cuiabá. No dia seguinte, o atendimento será feito em Cuiabá, destinado especialmente aos egressos do sistema prisional. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.